Campeão Júlio Vendigo do Rio Grande do Sul Campeão Júlio Vendigo do Rio Grande do Sul Ele é campeão brasileiro, velho! Está ali, velho! Está ali, velho! Está ali, velho! Está ali em tudo! Está ali em tudo! Está ali em tudo o primeiro lugar. Sempre vou conseguir lutar, às vezes não consigo ir por dentro do leitura do dia, demoração no dia antes. Está na medida que eu fomeço o hibernamento. Há nada a gente com, As complicas de alcalha e altercations, talentol e conversa I'll be falling off the face of the earth I don't change What to fuck am I cairn Up in my world if it's all game If shits on this, it's not for some reason Can I rediscover my mind When we waste each other's time I don't cry I look up at the sky But sometimes I feel like I'm patiently Waring to die But I'm still holding back Afraid of what I'm capable of That's crazy, I do that same ass shit Vamos lá. Vamos lá.